Se de mim nada consegues Não sei porque me persegues Constantemente na rua Sabes bem que sou casada Que fui sempre dedicada E que não posso ser tua Lá porque és rico e elegante Queres que eu seja tua amante Por capricho ou presunção Eu tenho meio do pavre Que possui alma enorme E toda a minha paixão Rasguei as cartas de amor E nunca quis receber Joias ou flores que trouxesse Não me vendo nem me dou Pois já dei tudo o que sou Com amor que não conhece Não me vendo nem me dou Pois já dei tudo o que sou Com amor que não conhece Eu tenho meio do pavre Eu tenho meio do pavre Você vai me husband Mas cheekadas E aí Obrigado.